Música Superior Tribunal de Justiça dá prazo de 30 dias ao governo federal para decidir sobre anistia a ex-preso político. O caso foi analisado pelos ministros da primeira sessão. De acordo com o processo, Laerte Dornelis Meliga fez requerimento ao Ministério da Justiça em 2015 para obter a condição de anistiado. E ele teve reconhecido o direito à anistia e indenização. Em novembro de 2017, foi elaborada a minuta da portaria ministerial com a decisão, mas ainda não foi publicada. No mandado de segurança apresentado ao STJ, Laerte Dornelis alegou enfrentar situação financeira grave e sustentou que para ter o direito à aposentadoria, só faltaria computar o período em que foi preso político. Ele pediu ainda indenização nos termos da decisão da comissão de anistia. O mandado de segurança, nesse caso, havia sido impetrado contra o ministro da Justiça, mas atualmente a concessão de anistia política compete ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Para o relator ministro Benedito Gonçalves, o homem tem direito à decisão em prazo razoável, mas ponderou que o Poder Judiciário não pode decidir no lugar da autoridade administrativa nesse caso. O ministro destacou ainda que a alegação de ilegitimidade do Ministério da Justiça não deve prosperar, já que o órgão era a instituição competente para analisar o pedido na época em que ele foi formulado. Foi determinado um prazo de 30 dias em caráter final para que o Poder Executivo decida se aceita ou não o pedido de anistia.